Eu sou gaúcho lá da serra, minha gente A minha terra é uma lindeza, é uma rainha Tenho esta gaita pra alegrar constantemente Que de tão boa, às vezes, troca sozinho Ah, ah, meu bom Jesus Minha querência abençoada Ah, 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 meu bom Jesus Sempre que posso dou uma voltinha por lá Tenho razões de viver feliz cantando Nasci fachola, tenho praga de madrinha Ando fiochado com chapéu, lenço ao pescoço Bomba, cheio em bota e a xerenga na barrinha Ah, ah, meu bom Jesus Minha querência abençoada Ah, 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 meu bom Jesus Sempre que posso dou uma voltinha por lá Sou lá da serra onde a chiada mais castiga E o minuano forja a tempera da raça E o minuano forja a tempera da raça Onde os pinheiros a levantam para o céu A seiva forte não brindar das verdes taças Ah, 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 meu bom Jesus Minha querência abençoada Ah, 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 meu bom Jesus Sempre que posso dou uma voltinha por lá Se Deus quiser em novembro estarei lá em bom Jesus Ah, 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 ah ah Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder A CIDADE NO BRASIL